Ele abre no primeiro estágio, mas ele abre mais um pouco. É um conforto e muito, é um item que muitos vão dizer, ah não, é supérfluo e tal. Não, é de fato, é um item que passa, você não precisa dele, né? Ele não vai fazer diferença nenhuma na compra de um carro, essencialmente porque o teto solar é um item acessório, é um item que você vai ter por um gosto seu, né? No meu caso, eu queria ter esse item, né? Se eu tiver dois carros em condições de eu comprar um que está com teto solar e outro sem teto solar, e os dois estão mais ou menos, mecanicamente, com a mesma configuração, estão bons, ambos com a possibilidade de eu comprar, mas um tem teto e outro não tem teto, eu vou comprar o que tem teto. Independente, ah não, a cor do outro lá que não tem teto é mais bonita. Não, mas eu prefiro o teto, o teto seria o meu desempate. Mas eu quero um carro com teto solar o mais completo possível, esse é o meu lema, comprar o carro o mais completo possível. Depois até me ajuda na revenda, é um item que com certeza ajuda. Você vende muito mais rápido um carro com teto solar do que um sem teto. No caso do Titânio, todos saíram com teto, então você não vai ter essa preocupação, né? Mas se você comprar uma versão bem completa desse carro, como a GLX+, ela não tem teto. De repente você vai ter um bom carro, lógico, vai ter, mas não vai ter o prazer e o conforto de um teto solar. Assim, tudo é questão de opinião, né? Eu prefiro e não abro mão. Tanto que quando eu estava buscando, eu já procurava já os que tinham um teto solar. Fechando. E basculado. Bom, essa é a apresentação do carro. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o carro. Vou deixar um pouquinho aqui do volante, não falei sobre ele, né? A gente tem, na versão Titânio, os botões para o Cruise Control, né? É chamado piloto automático, mas é o controlador de velocidade. A gente, acima de 45, eu creio que seja, 45 km por hora, ele, você pode setar a velocidade dele, e ele, acima dessa velocidade, ele vai manter o pedal do acelerador em 45 km por hora, vai acender uma luzinha ali no painel, dizendo que está no controlador de velocidade. É um item muito interessante. Em viagens, você... Você utiliza ele e pega uma retona lá, e você quer descansar um pouco o pé do acelerador, você vai estacionar o Cruise Control, o carro vai manter a velocidade. Ela até ajuda, até na questão também de controle de radar e tudo, então você tem uma rodovia que é cheia de radares, e o limite é 80, ou 90, ou 100 por hora, você vai lá e seta uma velocidade um pouco menor, e ele vai manter aquela velocidade, e você não corre tanto risco de ser surpreendido com a multa. pode ser usado dessa forma também. O porta... O porta-luvas dele, também emborrachado ali, ele tem os itens, ele tem... dois porta-copos ali, que não são tão profundos, tem a parte de... Ah, um detalhe interessante, ele tem saída lateral de ar-condicionado, do ar-condicionado, então você pode colocar ali um... um chocolate, alguma bebida que você queira resfriar, abre ali o seletor do ar-condicionado, ele vai manter a temperatura, ou vai resfriar, e ajuda, quando estiver num dia quente aí, você comprou alguma coisa, que você quer que mantenha a refrigeração, você pode usar esse refrigo, isso é interessante. Comando do som, ele tem o... chama de comando satélite aqui. A gente liga ele e controla o volume, tem aquela... comando por voz também, né? A gente... utiliza esse comando por voz, aqui fala com... com a central, que não é uma central multimídia, mas... não tem muita função, é muito mais fácil você ligar o ar-condicionado direto aqui, e regular a temperatura, né? É muito mais fácil, liguei o ar-condicionado, pronto, no dedo. Mas se eu quisesse, por conveniência, eu tenho um botãozinho aqui em cima, ó, que é o botão de voz, Então eu posso... falar aqui com a central, ó. Ar-condicionado. Climatização. Temperatura 17 graus. Temperatura 17 graus. Ele já trocou, sozinha aqui. É... uma coisa que... que é legal ter, mas você... basicamente, você vai usar para mostrar para as pessoas, né? Não é muito prático, é muito útil, é muito mais fácil você pegar e já... já modificar por 17, 18 graus aqui. mas é legal ter. É... É isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. A gente vai apresentar esse carro, não tem tantos... notei que quando eu estava pesquisando para comprar esse carro, eu não vi tantos vídeos do Focus Guia. ou digo, do Focus Titânio. Vou sair com ele um pouquinho aqui. para vocês verem. E aí, eu estou fazendo aqui, vou... pretendo fazer mais vídeos, vou fazer comparativos e tudo, e mostrar... esse carro aí. Inúmeras vezes, mostrando na estrada, na cidade. E é isso que eu pretendo. Tá bom? Valeu, um abraço a todos aí. E aí,